Salve, salve, da Vinária, e essa é a Vila Geek. Games baseados em Dragon Ball, uma das séries de anime e mangá de maior sucesso do mundo, são lançadas desde 86, enquanto alguns títulos acabam sendo esquecidos ou são eternizados entre os fãs. Ou o maior exemplo disso é provavelmente Dragon Ball Z Budokai Tenshkaichi 3, game de looted Playstation 2 e Nintendo Wii que são novos de referência para os jogos da franquia. Da mesma forma que foi no seu lançamento em 2007, Dragon Ball Z Budokai Tenshkaichi 3 ainda continua sendo um jogo impressionante. Vários são os motivos para essa afirmação, mas o principal certamente é o seu modo de história. Na campanha passamos por todas as fases de Dragon Ball Z, desde a saga dos Saiyajins até a conclusão do anime na saga Majin Buu. O jogo também trouxe para a campanha em alguns momentos de Dragon Ball, além de trazer a história de Dragon Ball GT, as sequências não canônicas da franquia. Como se toda essa quantia de conteúdo não fosse o suficiente, os desenvolvedores também adicionaram ao game campanhas baseadas em diversos filmes do universo Dragon Ball, como os do Broly, Bardock, Tarlis e muitos outros. Além da campanha recheada de conteúdo, Budokai Tenshkaichi 3 também chama atenção por sua jogabilidade, que acabou virando referência para os jogos subsequentes. O combate simples de aprender torna o jogo acessível e possibilita que qualquer um que for jogá-lo faça um combo e saia relativamente bem, mas dominá-lo por completo não é nada fácil e existe bastante dedicação. São diversas habilidades para cada um dos personagens, todas funcionando exatamente como vemos em Dragon Ball, dois deixando com a sensação de estar verdadeiramente jogando o anime. Outro ponto de destaque no gameplay são os cenários grandes e bonitos. Existem mais de 30 ambientes que recriaram vários dos locais marcantes da saga. Outro elemento que merece destaque são os personagens do game. São mais de 150 lutadores do Dragon Ball Z, GT e dos filmes, muitos deles com várias transformações e diferentes variações. Até personagens que não tiveram tanto destaque na série, como Garlick Jr., marcam presença. O jogo também permite que o jogador faça fusões, sendo possível utilizar personagens como Gogeta, Vegito. Existem também vários personagens que não vêm diretamente desbloqueados, exigindo que o jogador completar diversas missões e desafios para poder desbloquear ainda mais lutadores. A grande quantidade de conteúdo em Budokai e Tenshkaish 3 é algo realmente admirável. Hoje é raro vermos algum jogo de luta com tantos personagens, sem mencionar o fato da maioria deles cobrava um valor adicional para desbloquear certos lutadores. Olhando para o jogo mais recente da franquia, Dragon Ball Z Kakaroto, notamos facilmente a diferença na quantidade de conteúdo. Enquanto atualmente temos a sequência direta e canônica da franquia, Dragon Ball Super para ser explorada, além de diversos novos filmes, Kakaroto apenas adaptou a saga Z, trazendo uma pequena quantidade de personagens e vendendo separadamente conteúdo do Dragon Ball Super. Tendo em vista o estado atual, dificilmente veremos um jogo tão completo como Dragon Ball Z Budokai e Tenshkaish 3. Considerado por muitos o melhor entre dezenas de games da franquia, o trabalho dos desenvolvedores para criar um game tão completo é louvável. E isso foi o que eternizou na história dos jogos de luta. E não é atoa que até hoje é amado e adorado entre os fãs Dragon Ball, Dragon Ball Z Budokai e Tenshkaish 3. Considerado por muitos o melhor jogo da franquia Dragon Ball. E você, já jogou Budokai e Tenshkaish 3? Pra você, esse é o melhor jogo de Dragon Ball ou é outro? Deixa aqui embaixo um comentário se você discorda e tem outro jogo como o melhor de Dragon Ball. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscrever que vai estar me ajudando muito. Até a próxima, valeu, falou e fui.